Em um imenso e belo jardim de girassóis, viviam girassóis grandes, girassóis pequenos e pequeninos girassóis. Logo de manhã, os girassóis erguiam suas cabeças e olhavam para o sol lá em cima. E aquele sol brilhante deixava os girassóis muito felizes e os girassóis olhavam para um lado. Mas quando uma nuvem cobria o sol, os girassóis ficavam cabisbaixo e tristonhos. Porém, o pequeno girassol nunca se entestecia, ele estava sempre feliz e continuava olhando para os seus amigos girassóis. Olhava para um, olhava para o outro e quando o sol voltava novamente, eles voltavam a ficar felizes. E todas as vezes que a nuvem cobria o sol, os girassóis ficavam tristes, cabisbaixos e choravam muito. E todas as vezes a atitude do pequeno girassolzinho era a mesma. Ele estava sempre feliz, todo sapeca. Um dia, os girassóis maiores resolveram perguntar para o pequeno girassol por que que quando o sol se escondia, todos eles estavam tristes e ele estava feliz. E o girassol explicou. Amigos e grandes girassóis, sabe por que que eu estou sempre feliz? Porque todas as vezes que o sol se esconde, eu olho para vocês e o maravilhoso brilho do sol que estava em vocês, continua refletindo em mim e eu continuo feliz. É por isso que eu não tenho tristeza. E foi assim que todos os girassóis aprenderam com o pequeno girassol que o sol não vai embora para sempre. Ele sempre vai e volta. Então, eles aprenderam com o pequeno girassol que todas as vezes que o sol fosse coberto pelas nuvens, eles podiam contar uns com os outros. E então, todas as vezes, eles ficavam olhando uns para os outros e nunca mais sentiram tristeza, porque eles aprenderam a contar uns com os outros. Por isso, os girassóis são conhecidos como as flores da alegria. Dizem que quem olha para um girassol, imediatamente abre um sorriso diante da beleza da flor. E a história de hoje foi o Jardim de Girassóis, uma criação do varal de histórias. O girassol nasceu, nasceu. O girassol cresceu, cresceu. O girassol abriu, abriu. O girassol procurou o sol. Gira, 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 sol. Gira, gira, e cadê o sol? Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Gira, 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 e cadê o sol.